Eu quero pensar nesta noite com os irmãos a respeito do seguinte tema Vivendo para a glória de Deus É interessante quando nós pensamos na glória de Deus É interessante quando nós Dizemos para nós mesmos que estamos vivendo para a glória de Deus E muitas vezes através dos nossos atos, das nossas atitudes Estamos vivendo para a nossa própria glória A pergunta que eu quero deixar logo de início É será que vivemos para a glória de Deus Ou vivemos para a nossa própria glória Quando nós observamos a sociedade em que vivemos Nós entendemos que essa sociedade é uma sociedade hedonista Isto é, é uma sociedade voltada para si mesmo Egoísta, adoecida e estado de metástase As pessoas só se preocupam com o próprio amigo Ou seja, consigo mesmas Na sociedade em que vivemos Os fins justificam os meios É interessante pensar Que essa sociedade egoísta Essa sociedade voltada para si mesmo Eles não se importam com o sofrimento alinhento Recentemente aconteceu a tragédia Com o avião do Chapecoense Os irmãos acreditam Estavam 5 pessoas interessadas em ver as fotos dos mortos Ninguém preocupado com a dor da família Poucas pessoas interessadas no sofrimento alheio É cada um por si Esse é o retrato da sociedade em que vivemos Nós vivemos em uma sociedade que relativizou o absoluto Numa sociedade que carente de heróis Que referencial Esse é o tipo de sociedade em que vivemos Meus queridos, infelizmente Esta mundialização Ou seja, o sistema egoísta do mundo Ameaça a vida das igrejas E muitos têm sido dominados por esse sistema A proposta de Deus É que vivamos para a sua glória A proposta de Deus É que entendamos o que é viver para a sua glória E a pergunta que eu faço é O que vem a ser a glória de Deus? Quando nós pensamos na glória de Deus Irmãos, irmãs, amigos Nós entendemos que a glória de Deus é o seu esplendor Nós entendemos que a glória de Deus é a sua majestade Nós entendemos a luz da Bíblia Que a Bíblia usa a glória de Deus em sentido figurado Representando as suas próprias manifestações A Bíblia refere-se a muitas aparições E atos de Deus fazendo menção da sua glória Paulo escreveu em 1 Coríntios 10 No versículo 31, ele diz Quer bebais, quer comais Ou façais outra coisa qualquer Fazer tudo para a glória de Deus Paulo enfatiza que qualquer coisa que eu deseja fazer Eu preciso fazer para a glória e visando a glória de Deus No Antigo Testamento A presença de Deus na história da humanidade Poderíamos entender ali O Antigo Testamento mostrando a presença de Deus Na história da humanidade Como a revelação da sua glória Já no Novo Testamento A presença de Deus na pessoa e na obra de Cristo Revelando a sua glória Voltando aos Hebreus, o capítulo 1, verso 3 Diz que ele é o resplendor da glória divina A Jesus Cristo E quando nós pensamos na glória de Deus Nós entendemos que esta glória Ela foi contemplada pelos pastores Por ocasião do nascimento de Cristo Se os irmãos verificarem na sua Bíblia Em Lucas, capítulo 2, verso 9 e verso 14 Poderão observar o que é que esses pastores viram Lucas, capítulo 2, verso 9 e verso 14 Olha que interessante o que diz Esses dois versículos de Lucas 2, verso 9 E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam E a glória do Senhor brilhou ao redor deles E ficaram tomados de grande temor Verso 14 Glória a Deus das maiores alturas E paz alegre para os homens A quem Ele quer bem Um autor americano chamado Erwin Lutzer Ele diz que a glória de Deus É a soma de seus atributos E a beleza e a bondade de Deus Meus queridos, Cristo Ele veio A palavra de Deus é completa E podemos ver a glória de Deus Quando nós observamos este texto de Jeremias Jeremias, capítulo 2, verso 11 a 13 Nós precisamos entender qual o plano de fundo O que é que o profeta observa O que é que está acontecendo aqui Deus levanta um profeta de nome Jeremias E este profeta é considerado um dos profetas maiores Não porque a mensagem dele era maior do que os outros profetas Mas é questão de conteúdo Jeremias tem mais capítulos que o livro de Oséias O Matias e outros profetas Que são chamados de profetas menores Não é que o conteúdo dos profetas menores Não tem tanta importância assim Não é isso É que eles escreveram menos E Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel Escreveram um pouco mais Falaram um pouco mais Por isso que são considerados profetas maiores Deus levanta este profeta de nome Jeremias Para divertir Judá Eles não viviam mais para a glória de Deus O povo de Judá estava vivendo de forma rebelde Longe de Deus, distante de Deus E Deus levanta um profeta Conhecido como profeta chorão Tanto é que ele escreve um livro chamado Lamentações Lamentações de Jeremias Tanto que ele chorava Mas ele não chorava por ele mesmo Ele chorava em ver o distanciamento do povo de Deus Quanto mais ele pregava Quanto mais ele denunciava Quanto mais a revelação profética do Senhor Através da boca dele falava Mais o povo se revelava E isso deixava o profeta triste O profeta lamentava a situação do povo de Judá Jeremias, meus queridos irmãos Ele era filho de Uquias Que era um dos sacerdotes que estavam em Anatote Na terra de Benjamim Jeremias, ele se encontrou Ao ofício profético que não teve tempo de constituir família Por isso que ele era um homem só Ele não constituiu família Você pode conferir no capítulo 16, versículo 2 de Jeremias Ele dedicou-se exclusivamente à tarefa profética Jeremias sofreu muito Jeremias sofreu nas mãos do povo rebelde No início, ele alegou para Deus ser incapaz para a função Ele mostrou sua humildade diante do Senhor Ele disse, ah Senhor, eu não passo de uma criança Eu sou uma criança Quem sou eu para profetizar aqui a nação? Quem sou eu para falar no teu nome? Eu não passo de uma criança Deus escolhe Jeremias e diz Você é a pessoa que eu quero Para anunciar os meus designios a essa nação A nação de Judá Jeremias, ele é lembrado por suas lágrimas Pelo seu choro Ele é conhecido popularmente quando eu disse Profeta chorão O tema desse livro, Jeremias O livro de Jeremias Consiste em grande parte Uma séria advertência a Judá Para que Judá pudesse abandonar a idolatria Abandonar o pecado Afim de evitar a catástrofe do exílio Que infelizmente aconteceu Os irmãos que conhecem a história bíblica Entendem que o povo do norte foi levado cativo pelos assírios E o povo do sul foi levado cativo pelos babilônios A Babilônia Levou o povo do sul como cativo Por mais que o profeta anunciou a mensagem de Deus Este povo continuou rebelde Continuou ignorando a mensagem do Senhor O tema, meus queridos Desse profeta Consiste então na advertência a Judá Para que eles pudessem abandonar a idolatria O seu ministério Foi um ministério longo O ministério de Jeremias se estendeu De um período de mais de 5 décadas 50 anos proclamando a mensagem de Deus Do ano 640 Até o ano 586 Antes de Cristo Porque No tempo do Velho Testamento As datas eram decrescentes Então por isso 640 a 586 Ele profetizou no período do reinado De Josias No reinado de Jeuacás De Jeuaquim De Joaquim E de Sedequias O ambiente político Daquela época Meus irmãos Que hoje a situação está difícil No tempo de Jeremias Também não era fácil A situação da política No tempo do profeta Jeremias Era caótica O ambiente político Daquela época Estava marcado Por grandes conflitos O fervor religioso Foi arrefecendo As práticas abomináveis Pouco a pouco Foram restauradas Em Jerusalém O povo Que era conhecido Como o povo O povo O povo Oteísta Ou seja Adorava um único Deus Passa a se tornar Politeísta Adorando diversos Deuses O fervor religioso Foi acabando Jeremias foi levantado Num tempo De apostasia De abandono Da fé De indiferença Para com a lei Do Senhor Ele desmascarou Os pecados Da nação Anunciou O seu julgamento Sabendo que tudo Seria inútil Para salvá-la Jeremias Ele tinha a responsabilidade Amados De falar O que Deus Colocaria Em seus lados Hoje tem tanto Profeta de Ará Que por aí afora Não é verdade? Querendo falar Aquilo que Deus Nunca falou Querendo mostrar Que Deus Está usando A sua boca Mas Deus Nunca disse Aquilo que Ele Está dizendo Que Deus disse Jeremias Ele tinha A responsabilidade De falar Somente O que Deus Colocasse Em seus lados Capítulo 1 Verso 7 Diz A todos A quem eu te enviar Irás E tudo Quanto eu te mandar Falarás Somente O que eu te mandar Por isso Jeremias Era vocacionado Por Deus Chamado Por Deus E por Deus Capacitado Para o serviço Muitas pessoas Dizem assim Não tenho condições Por você mesmo Não dá Mas Deus Te capacita Cria nisso Deus te capacita Assim como Capacitou O profeta Jeremias Qual era a situação De Judá Precisamos entender A história Bem antes De chegar A esse episódio De Jeremias Lá em Gênesis Capítulo 9 Verso 11 Lemos a respeito Da aliança Que Deus fez Com Moé A aliança Noética Em Êxodo 24 Fala do livro Da aliança Com seu povo O que esperava Do povo de Deus Sempre Era a fidelidade Deus queria A fidelidade Do seu povo Profeta Samuel No seu livro 1 Samuel 8 7 Diz Pois não Te rejeitou A ti Mas a mim Para eu Não reinar Sobre eles Deus falando Para o profeta Samuel Que estava triste Com a infidelidade Do povo Que quis o rei Para governar Com as demais nações O povo Sempre foi Infiel A Deus O povo Escolhe um regime Monárquico E desprezando A teocracia Não queriam mais Deus no comando Em 2 Cronicas 17 Versos 6 a 10 Levanta-se um rei Chamado Josafá E Josafá Faz uma reforma Religiosa Em Jutá Cujo objetivo Era a restauração Do terror A Deus Mas já Em 2 Cronicas 34 Em seguintes O rei Josias Restaura a aliança Mas ela não foi De duração Longa Ela foi curta E superficial O texto de Jeremias 2 Versos 11 12 e 13 Diz que o povo De Judá Tinha cometido Dois pecados Dois pecados O primeiro pecado Foi o abandono Ao Senhor O meu povo Diz o texto Aqui de Jeremias 2 O meu povo Cometeu Dois males A mim Me deixaram Adonaram Ao Senhor A fonte De água Viva Conforme João capítulo 4 Apresenta A fonte De água Viva O capítulo 1 Verso 5 Que injustiça Acharam Vossos pais Em mim Para de mim Se afastarem Deus perguntando Que mal eu fiz Que injustiça Eu fiz Por que vocês Já adonaram Deus irmão Não há injustiça Alguma Da parte de Deus Deus continua Sendo justo Independente Da circunstância Não há injustiça Não há Indecência Na parte de Deus Quais os motivos Para me deixarem Deus questionou O povo de Judá Pode haver em mim Deus diz Pode haver em mim Alguma falha Para que viremos Nós As costas Para Ele Pode haver em Deus Alguma falha Para que nós Possamos virar As costas Para Ele Claro que não Deus não falha Deus é justo Mas o povo Virou as costas Para Deus Porque o povo Era infiel As falhas Estavam na própria Nação de Judá Deus mostra No verso 6 e 7 Do capítulo 2 A sua lista De cuidados Deus cuidando Do povo Ele relembra O povo de Judá Como Ele tirou O povo lá Do Egito Do cativo Lá da 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 escravidão O povo de Israel Ficou 430 anos No Egito Como escravo No Egito E Deus levando Um homem Chamado Moisés Para libertar O povo de Israel No Egito Deus lembra De isto Aqui no verso 6 e 7 Lembra também Que Deus tirou Do deserto Para uma terra Fértil Uma terra Que manda Leite e mel A terra prometida A terra de Canaã Judá É acusado De haver Trocado A glória De Deus Pela vergonha De deixar O manancial De águas Vivas Por postos Na areia Que não podiam Retir a água Muito menos Produziva Segundo mal O texto diz assim No verso 12 A mim me deixaram E também Verso 13 A mim me deixaram O manancial De águas vivas E cavaram cisternas Cisternas Rotas Que não Retêm as águas O povo De Judá Cavou Suas próprias Cisternas As cisternas Eram grandes Reservatórios Para receber E conservar As águas Fluviais Mas aqui O povo Ao abandonar O Senhor Eles estavam Preferindo Água parada Água estagnada Que se escapava Facilmente Pelas pedras Contrastando A água pura Que o Senhor Poderia dar Ao povo Se o povo Desejasse beber Não é assim Que muitos Cristãos Vivem hoje Muitos Cristãos Abandonaram Ao Senhor E estão Cavando As suas Próprias Cisternas Dizendo Que serve A Deus Mas serve Quando quer Serve Quando puder Não é dessa Forma que Deus Quer Deus quer Você Por completo Deus quer Você Vivendo Para a sua Glória Por isso Que Paulo Diz Quer com paz Quer ter paz Se passar Outra Qualquer Coisa Fazer Tudo Para a glória De Deus Eu quero dar Um exemplo Dos homens Meus queridos Não é pecado Pescar Não é pecado Quem gosta de pescar? Várias pessoas Não é pecado Não é pecado Jogar Bola Quem gosta de jogar Futebol Tem vários homens Que gostam Meus irmãos Isso não é pecado Mas o pecado Meus irmãos É quando nós Trocamos Aquilo que é Prioridade Pelo secundário Quando nós Damos mais importância As coisas Deste mundo E damos o resto Para Deus Aí se constitui o pecado Eu conheço Um crente Que não perde Um jogo No estádio Mesmo Sendo no horário Do culto Vai no culto De vez em quando Uma vez Sacado três meses Quando não tem O jogo do Corinthians E quase todo domingo Tem Mas não aparece Na igreja Se fosse do Santos Não, nem do Santos Mas meus irmãos Como pode Quando nós Trocamos A prioridade Por aquilo Que é secundário Nós estamos dizendo Que Deus não é tão importante Assim na nossa vida Nós damos mais importância Aquilo que é passageiro Aquilo que é interno Vamos tocar nas mulheres também Não é só os homens Que falham As mulheres Meus irmãos